Salve pessoal, hoje nós estamos começando mais um novo vídeo, mais um trip report, dessa vez para Viracopos, pela Azul Vamos aí mostrar um pouco desse voo Relativamente lotado o voo né, o voo não, a área de desembarque Muita gente né, muita gente A casa dela era assim, de 24, é muito perto, com essas coisas aí, que eu cheguei Fábio Manspe é um pedaço, fui despedida, fui despedida, fui despedida, fui despedida, fui despedida Com o dia em dia de quando eu tenho um pedaço A CIDADE NO BRASIL A gente chegou, aí o banco estava sujo Aí a aeromoça vai trocar o paciente Depois que tem aquele buraco aí Aproveite para utilizar o seu celular antes de fechar algumas portas Antes do seu embarque, essa aeronave foi higienizada para que o nosso voo seja ainda mais seguro E a aeronave foi higienizada Tudo com a referência O Rafa, comissário líder do voo e em parceria com as comissárias Camila, Tamiris, Grazi e o comissário Gustavo Fazemos parte aqui do comandante Clodoaldo e do primeiro oficial Fazemos parte do e do primeiro Tchau, tchau. 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 Eu tô com a minha foto Cadê a bundulha, hein? Isso é ralão? É Lapa de abelos